O meu raio é bom, que é bom, mas eu descobri Você não vale a vida Essas dicas não vão acabar Eu sei o que é o meu caminho Eu vou entender O meu frio, o meu sorriso O meu amor de um paraíso Meu peito é o amor, o que faz é virar Eu sinto perdido De tanto amor, eu chego a minha chave Com o meu marido Meu peito é o amor, o que faz é virar Eu sinto perdido De tanto amor, eu chego a minha chave De tanto amor, eu chego a minha chave E o meu amor, o que faz é virar E a minha chave E o teu amor, eu conheci você E o teu amor, eu chego a minha chave Uma má coisa da minha chave É uma má coisa da minha chave E o meu louco E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL